O nosso tema de hoje é Não fui eu, mas pode ter sido eu. No exercício da profissão das ciências sociais, seja na antropologia, sociologia ou ciência política, aprendemos duas coisas muito interessantes. Estranhar e desnaturalizar certos fatos ou comportamentos. Estranhar é espantar-se e não achar normal não se conformar, ter uma sensação constante de insatisfação diante da rasa e sedutora aparência dos fatos. Desnaturalizar é não aceitar explicações e argumentos comuns já aceitas por todos, sejam elas milenares, do tipo sempre foi assim ou atuais do tipo todo mundo faz isso. Até porque o certo será sempre o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado será sempre errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Diante disso, quero dizer que eu não acho natural o comportamento de um juiz que age fora do que determina a lei e considero estranha a sequência de declarações do ministro Sérgio Moro sobre o comportamento dele, que não seria dele, porque enquanto juiz, ele não agia como juiz. Enquanto juiz, ele agia como político. Juiz? Em alguns momentos ele foi, e em outros momentos pode não ter sido. Mas tudo bem, podemos dizer que em algum momento ele foi juiz. Foi, mas não é mais. E não é mais porque agora é ministro e virou político de vez. Fazendo um esforço para tentar compreender o estranho e complexo raciocínio de Sérgio Moro diante das conversas interceptadas e reveladas, chegamos a algo mais ou menos assim. Presta atenção. Não fui eu, mas pode ter sido eu. E se por acaso tiver sido eu, não era eu. E se fui eu, não era eu, porque estava tudo adulterado. E se estava tudo adulterado, mesmo que tenha sido eu, não era eu. Mas se eventualmente fui eu, peço desculpas, por exemplo, ao MBL, Movimento Brasil Livre, a quem teria chamado de tontos, mas só pediria desculpas mesmo se por acaso tivesse sido eu. Mas se não era eu, eu mesmo já não entendo, porque eventualmente deveria ter pedido desculpas. portanto, nem fui eu que pediu desculpas. De todo modo, como as conversas não eram minhas, eu não posso atestá-las, mas mesmo assim reconheço que em algum momento podem ter sido minhas. Mas se eram minhas, não eram minhas, porque não era eu. E por fim, para reiterar, deixo claro que não era eu, porque eventualmente, se fui eu em alguma parte, é porque no todo não era eu. E se no todo não era eu, é porque não fui eu, mas poderia ter sido eu. Por fim, meus caros, pode ser, chega a câncer, né? Pode ser que ninguém ache tudo isso estranho e que alguém ainda ache tudo isso normal. Porém, quero dizer que eu acho estranho e não acho normal. Mas, quem sabe? Posso até achar. Mesmo assim, vou logo avisando. Se eu, Robson Carvalho, cidadão, não achar tudo isso estranho e disser que tudo isso é normal, não serei eu. Mas poderei ser. Daqui a pouco, a gente volta.